Olha o toque pra trás, a bola vem aqui no fundo de quadro, a devolução pela ala direita. Tentou fazer a fita o Neguinho, toque, que golaço! Gol! Gol do Atlântico! Gol! Neguinho, honra a camisa número 17, dominou pela ala direita, fez uma grande jogada na saída do goleiro Lucas, ele deu uma leve cavadinha na bola e mandou pro fundo da rede. O Atlântico abre o placar, um para o Atlântico, zero pro Moarama, Paulinho japonês. Ótima leitura do Neguinho, né, faz uma mudança de direção, ele vai trazendo a bola pra trás e muda de velocidade, né, pra frente, pegou ali o André sem cobertura e depois muita qualidade, né, o Lucas sai ali pra tapar, pra fechar o ângulo. Ali vai começar o segundo tempo, e agora sim tá valendo, começa a segunda etapa. Saída da equipe do Moarama, hein, coloca a bola aqui por dentro, na equipe do Moarama, tá aí o Alex, olha o Richard, já roubou o Richard, bateu! O Richard, com a camisa número 12, ele foi esperto, gol do Atlântico, ele foi esperto, roubou a bola e bateu pro fundo da rede, é gol do Atlântico. O Richard, com a camisa número 12, dois para o Atlântico, zero pro Moarama, Paulinho japonês. Gol do Richard, um excelente marcador, né, falar da marcação agressiva da equipe do Atlântico, é falar, é sei lá, nossa, lá vem o Atlântico de novo. Olha o Willian, toque no fundo de quadro, cruzamento pra trás, golaço! Gol do Atlântico, neguinho honra, camisa número 17, ele chegou que nem um foguete, a bola foi tocada pra ele, ele soltou um canudo e mandou a bola pro fundo da rede. O Atlântico faz o terceiro contra o Moarama, tá virando goleada, três para o Atlântico, zero pro Moarama, Paulinho japonês. O Moarama buscou uma bola na paralela pro pivô, né, aí o Willian Bolt, né, fazendo uma antecipação muito boa, jogando a bola pro Richard, né, o Richard levanta a cabeça, ó, vê o neguinho praticamente no pênalti ali, o neguinho, né, o chute seco em cima. Toca a bola aqui por meio, entra o toque pro Moura, grande fita, olha, cavadinha, tira a Chape, voltou! Gol do Moarama! Caio honra, camisa número 9, o Chape até conseguiu tirar a bola, mas ela foi nos pés do Caio que não perdoou e mandou pro fundo da rede. Se ele tinha atrapalhado um gol, desta vez ele fez três para o Atlântico, um para o Moarama, Paulinho japonês. Gol do Caio de oportunismo, né, obviamente é um pivô, tá sempre perto do gol, acabou pegando rebote no Chape, boa bola do Moura, né, recebeu a bola na diagonal, cavou ali pra cima do João Paulo, erro de marcação da equipe do... Vocês sigam lá, 58 segundos, olha que grande fita, veio o Willian, saiu o goleirão, bateu, que golaço! Gol! Gol, laço do Atlântico! O Willian, camisa número 7, ele fez uma fita extraordinária, na saída do Lucas, ele meteu uma cavadia na bola, ela morreu pro fundo da rede, olha de novo, é gol pra se aplaudir, é gol pra levantar a torcida do Atlântico. Quatro para o Atlântico, um para o Moarama, Paulinho japonês. Que golaço do Willian, que tranquilidade, que qualidade, e ainda tem que valorizar mais a cavada, porque o Lucas saiu de pé, né, o Lucas nem agachou.